Qual é o teu nome, hein, moço? É Cícero. Cícero? Cícero. Senta aí, Cícero. Aqui, aqui mesmo, era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que nós construímos nossa maloca. Bom dia, tristeza. O Joca era sempre o último a chegar na maloca. E sempre pelo mesmo motivo. Vamos voltar para o botequim? Não posso, meu bratiolo. Minha mãe não dorme enquanto eu me chegar. Mato Grosso levava o nome de sua terra. Dizia ele que veio até São Paulo andando. Ou melhor, correndo para as papadas confusão que se metia. Mas a chegando aqui, quase morreu, foi com a frechada do olhar mais forte do bexiga. Chispa do meu balcão, vai. Mas o que é isso? Vai ser bom para todo mundo. Esse empreendimento vai valorizar a rua, o barrio como um todo. Nem todo mundo quer mudar de vida como você pensa. Chegou a hora de nós ter a nossa maloca. Pai, mas essa maloca não é tua já, Oni? Para vocês, é. Para o dono, não. Não tem jeito. Nós vamos ter que conhecer esse tal de trabalho. Pelo amor de Deus, Maninho. Calma, cuidado. Pelo amor de Deus, eu tenho uma blasfêmia. Eu nem conheço esse tipo de negócio. Acorda-me do meu cavaquinho. Fiz uma aliança para você. Só para provar o meu carinho. Arnesto, chegamos. Mas está quieto esse samba, hein? O que é? Não estava nada. Era um bilhetinho, uma coisinha para não. O que eu quero mesmo é tocar na rádio, transformar samba em dinheiro. Milagre. Isso você pode pedir lá na Nossa Senhora da Quiropita. Saudosa maloca, maloca. Eu já fui uma brasa, garoto. Mas quem sabe, se alguém assoprar, eu posso acender de novo. E tem mais uma coisa. Isso aqui dá um belo num samba.